Porque vocês gostam de ouvir as particularidades, né? O que eu tô falando aqui eu falo pra ele, ele sabe disso. A palavra que move o Teodoro é... Dinheiro. Alô, meu povo! Vai começar de novo, galera! Hoje o assunto do canal literalmente está daquele Nike. Porque quando a gente pensa que deslealdade, picaretagem, maracutaia só existe com a galera da nova geração, você tá muito enganado. Vou te mostrar que a música sertaneja é uma caixinha de surpresa. A música sertaneja, a história da música sertaneja é um poço sem fundo. Quanto mais você aprofunda na música sertaneja, você vai descobrindo cada tipo de coisa. E eu vou colocar pra vocês aqui que o Teodoro foi o responsável pela saída do barrerito do Trio Pradadura. Você tem me ajudado. Não é que eu tô falando que isso seja uma maracutaia, não. Mas é uma coisa que ninguém sabia, né? Praticamente ninguém sabia. E vou colocar pra vocês também aqui que o nosso querido, meu amigo Alcino Alves, que pra mim é um dos maiores artistas que nós temos na música sertaneja, um baita do compositor, ele proibiu, ou seja, embargou um lançamento de um disco do nosso querido e saudoso barrerito. E vou te mostrar porque que o nosso querido Alcino Alves impediu, embargou o lançamento de um disco, né? De um disco completo do nosso querido barrerito. Mas como é, Fábio? Que história é essa? O Teodoro foi responsável pela saída do barrerito do Trio Pradadura? E quem vai contar essa história surpreendente pra vocês é um cara que tem um grande caráter, um cara que eu respeito muito, um cara que eu nunca vi ele com conversa afiada, com mentiraiada, um cara muito sério que é o nosso querido Alcino Alves. E ele vai contar também que o Teodoro realmente é um mercenário. Gente, não é que você gostar de dinheiro seja um problema. É claro, todo mundo gosta de dinheiro. Mas pelo que o Alcino Alves fala do Teodoro, o Teodoro é um cara totalmente obcecado por dinheiro. E isso sim é um problema. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Não é que o dinheiro é ruim. Não, é você apegar ao dinheiro demais. O próprio Alcino Alves já me falou que o que levou à separação da dupla, um dos fatores foi essa questão da paixão obcecada do Teodoro pelo dinheiro. E outras coisas mais, segundo o que o Alcino Alves me falou, o Teodoro parou de ouvir ele, parou de respeitar ele como um produtor, como um grande entendedor do assunto, digamos assim. Mas essa questão do Teodoro ser mercenário, gostar de mais dinheiro, passar por cima de tudo e de todos por causa de dinheiro, isso aí não foi só o Alcino Alves que eu ouvi falar não. Eu vi outros e outros por aí comentarem isso referente ao Teodoro, sobre essa questão dele gostar de mais de dinheiro. E isso atrapalhou sim até muitas amizades do Teodoro, infelizmente. Eu prometi pra vocês, vou colocar pra vocês aqui na íntegra todas essas histórias. É claro, com autorização do Alcino Alves, meu amigo Alcino Alves, vou colocar pra vocês aqui essas histórias. Inclusive do Teodoro ter sido responsável aí, né, de colocar na cabeça do Barrerito pra ele sair do Tribal da Dura. Uma história que pra mim foi uma surpresa. Essa questão também do Alcino Alves ter embargado, ou seja, ter impedido o lançamento de um disco do Barrerito. Gente, na época o Barrerito vendia um milhão de discos por lançamento. Você imagina o desespero do Barrerito. Imagina o desespero que o Barrerito ficou de ver um lançamento sendo embargado, sendo que era garantido que um lançamento ali já era um milhão de discos vendidos. Imagina a grana que estava envolvendo tudo isso. E o próprio Alcino Alves vai contar pra vocês essas histórias aí da ganância do nosso querido, do nosso ídolo Teodoro, que o cara realmente é um ídolo. Mas fica com vocês. O vídeo passado é porque vocês gostam de ouvir as particularidades, né? Então eu quero contar duas coisinhas do Teodoro que vocês nunca imaginam. Primeiro, o Teodoro gosta de dinheiro, de um tanto, que eu acho que ele gosta mais de dinheiro do que dele mesmo. Entendeu? É. E outra coisa, o que eu estou falando aqui eu falo pra ele. Ele sabe disso. Isso aqui não tem um segredo não, entendeu? Um dia a gente estava gravando um clipe lá perto de Araçatuba, um clipe numa fazenda maravilhosa e tal, né? Ele tinha contratado uma equipe pra gravar e a equipe não era assim muito familiar com a gente, né? Isso é certo que essas gravações demoram, né? Aí estava demorando. O Teodoro, a equipe falou assim, dá um tempinho aí que nós vamos mexer nos instrumentos, no material aqui e tal, né? O Teodoro sentou num sofá igual esse meu aqui e cochilou. Aí, ele estava cochilando lá, aí o produtor falou assim pra mim, você não chama ele lá pra gravar? Eu falei, eu não, chama você. Você não é o produtor aí que estava fazendo o serviço? Chama você. Ele falou, não, eu não conheço bem ele, eu vou chamar ele lá. Falei, mas vai, tenta. Aí ele foi lá. Chegou perto do Teodoro cochilando assim e falou assim, o Teodoro, falou baixinho, o Teodoro, vamos gravar, tá na hora. O Teodoro nem abriu o zóio. Continuou dormindo. Aí ele voltou pra mim e falou, ó, eu não vou acordar ele não. Eu já chamei ele, não atendeu. Falei, porque você não sabe acordar o homem, rapaz. Tem uma palavra-chave que é acordar ele. Quer ver? Vem comigo. Vamos lá que eu vou mostrar pra você. Cheguei bem pertinho dele e falei assim, Teodoro, o homem do dinheiro tá aí. Ele falou, hã? Hã? Cadê? Quem é? Cadê o homem do dinheiro? A palavra que move o Teodoro é dinheiro. É isso aí. Tá vendo? Vou contar mais uma do Teodoro. História danada, viu? E você que gosta, preste atenção. Então é o seguinte, quem me apresentou o barrerito foi o Teodoro. Aliás, um abraço pro Teodoro, meu amigo. Gosto muito dele. E ele gosta que eu conto minhas histórias também. Então, vamos lá na história. Então, o barrerito, como componente do Teu Mara da Dura, que saiu por causa daquele acidente, aí o barrerito começou a gravar sozinho. O Teodoro me levou lá no hospital Albert Einstein, em São Paulo, para conhecer de perto o barrerito, fazer uns negócios com ele lá e fazer uma proposta. Porque o Teodoro enfiou na cabeça do barrerito pra ele gravar sozinho. Que o barrerito vinha reclamando. Ô, meu irmão, olha que os homens lá estão judiando de mim, por causa da minha cadeira, não sei o quê. Estão dando trabalho pra eles, coisa de menino, né? Aí o Teodoro falou, que você não canta sozinho, mano? Você sozinho, você vai bem. Você é uma voz bonita dessa e tal. Aí o barrerito falou assim, mas e o repertório, e as músicas? O Teodoro falou, vou trazer um cara aqui pra te ajudar. E me levou. Foi lá no hospital Alberto Einstein, em São Paulo. Eu e o Teodoro. Vai lá. O barrerito falou, e aí, Teodoro? Ele falou, tá aqui o óculos. É esse aqui, ó. Ele cuida do meu repertório, então vai cuidar do seu também. Eu falei, tem que marcar nessa, né? Vocês estão falando que funciona, né? Então, tem que marcar, né? Mas aí é o seguinte, nessa época, o barrerito gravou algumas músicas minhas, né? Tipo, o Dama do Vestido Longo, o Ovo para Chorar e coisa e tal. E gravou um punhal de coisa lá, né? Só que ele tinha aquele defeitinho grave de querer entrar nas parcerias. Isso é um problema pro compositor. O compositor já ganha uma merreca. E aí, o cara ainda quer entrar nas parcerias. No começo, tudo bem e tal. Fizemos lá um acerto. Tá bom, então. Vamos levando aí. Mais um dia. Quando ele resolveu gravar a cadeira amiga, que eu escrevi pra ele, aí o bicho pegou e acabou a nossa amizade. Acabou tudo, hein? Acabou o nosso comércio, acabou tudo. E hoje você vai saber por quê. Então, nessa época, eu era exclusivo de uma editora chamada SIGEM, Sistema Globo de Edições Musicais. Eu era exclusivo lá. Todas as músicas que eu escrevi, eu tinha que editar nessa editora. E você editou tua música, você perde uma porcentagem dos rendimentos pra editora. Que vai fiscalizar tua obra, vai quem vendeu, não vendeu, quem gravou, quem não gravou, e assim por diante e tal. Mas aí, eu fui lá e editei as músicas. Ó, o Barrerito gravou a música tal, a música tal, a música tal. Tá? E ele vai lançar o CD dele. Já, já. Ele vai estar lançando o CD. Então, aí a Claudete me ligou e me disse. Ó, Sino, quem são os parceiros da música Cadeira Amiga? Eu falei, ó, eu e o Barrerito. Ela falou, não, tem um terceiro. Mas como que terceiro não existe? Aliás, eu já dei a parceria de graça pra ele. E agora, e esse terceiro? Ela falou, existe um tal de Marquinhos, que eu não sei quem é. Eu falei, eu também não sei quem é. Então, não existe. Isso não pode. Tá errado. Aí, ela falou assim, se você quiser, a gente proíbe o lançamento do disco pra fazê-los consertar. Porque ele tá errado, tá errado. Eu falei, eu já tinha ficado com raiva, né? Poxa vida, você é dono de 100% da música. Aí, você perde um pouco pra editora. Perde outro pouco com um parceiro que você não queria dar parceria. Aí, entra um outro parceiro. Você fica com 25% da obra? Falei, ah, não. Aí, não, né? Aí, eu concordei com ela. Falei, então proíbe o lançamento aí. Aí, ela fez um comunicado lá pra gravadora. Que não podia lançar o CD sem consertar aquilo. Botar os nomes corretos na música. Aquele tempo, o barrilhito vendia um milhão de cópias. Isso deu um problema. Mas um problema que nem eu imaginei, viu? Aí, o barrilhito pulou pra todo lado e ligava. Sabe que até não tinha celular. E ele não conseguia falar comigo, né? Muitas vezes, ele falava com o Teodoro. Porque eles dois eram assim, ó. Aí, ele falava, pois é, irmão. O Alcino podia ver isso aí pra mim. Porque o Teodoro, esperto, né? Lágrico. Falava, então, irmão, você vê. Pois é. E, às vezes, eu tava junto com o Teodoro. Pois é, você vê, você e tal, né? Aí, quando ele desligava, ele falava pra mim, ó, assim, ó, você vê o homem lá, né? O Teodoro, eu sinto muito. Sinto muito, mas o camarada tá dando a parceria pra outra pessoa que eu não sei quem é. São coisas minhas. Eu não posso mexer na tua propriedade, nas suas coisas, né? Resumindo a história. O barrilhito saiu da música e deixou o Marquinho. Que era um amigo dele. Que, na época, era um diretor de rádio em São Paulo, Rádio América e coisa da... Não vai entrar nesse detalhe, entendeu? Mas ele pôs o cara na minha música pra ver se o camarada tocava bastante a música, né? Que ele tinha acabado de gravar. Final da história. Não gravei mais com o barrilhito. Logo depois, ele faleceu também, lamentavelmente, porque era um grande artista, uma baita voz. Eu não beijou da história. Meu Deus. E você não tem que viver. Obrigado.